A nossa candidatura tem um enorme compromisso com a educação. Na Câmara de São Paulo já mostramos isso lutando contra o Sampa Preve, que ataca a aposentadoria de professores e do funcionalismo, lutando pela convocação dos milhares de aprovados em concurso público e combatendo o reacionário projeto de escola sem partido. O orçamento do MEC sofreu muitos cortes nos últimos governos. E isso piorou ainda mais com a aprovação da emenda constitucional que congela o investimento nas áreas sociais pelos próximos 20 anos. E eles fazem isso para garantir o pagamento dos juros da dívida pública. Esses cortes precisam ser revogados. É preciso garantir a capacidade de investimento do MEC. Só assim será possível valorizar o magistério. Eu quero os deputados da federal para lutar pelo aumento do piso nacional e do salário dos professores e defender os seus direitos previdenciários. A recente reforma do ensino médio precisa ser revogada, porque ela somente precariza a educação e retira disciplinas essenciais para a formação dos jovens. Além disso, ela foi feita pelo próprio governo Temer sem nenhuma consulta à sociedade. Quem mais entende de educação são os professores e os alunos. E uma nova estrutura educacional só pode ser feita através de um diálogo democrático com eles. Vamos defender escolas democráticas e livres contra a tentativa de amordaçar os professores e estudantes e transformar as escolas em espaços sem debate. Queremos escolas que incentivem a organização dos alunos em grêmios, que promovam lazer, promovam debates sobre gênero, raça e sexualidade para combater as opressões e o bullying. Vamos apoiar iniciativas de educação comunitária e popular, bem como defender mais verbos para a educação de jovens e adultos. É inadmissível que no Brasil do século XXI ainda haja analfabetismo. Vamos apresentar na Câmara Federal um projeto de lei para garantir o acesso à creche e ao ensino infantil, um direito de todas as famílias, crianças e trabalhadores. É preciso mais investimento para as nossas universidades, que estão sucateadas pelos cortes de Temer e Meirelles, e parar de mandar dinheiro para os conglomerados bilionários da educação. Nós vamos apresentar um projeto de lei para anistiar todos os jovens endividados com o Fies. É inadmissível que num país com altos índices de desemprego entre a juventude, eles ainda tenham que pagar para os tubarões de ensino por aquilo que deveria ser um direito. O futuro pede a valorização do magistério, mais verbas para a educação e escolas democráticas. Vote 50-0-0. 50-0-0. A minha é uma de nós.